Zero surpresa, o PA acabou de se defender, o PA acabou de se defender, a filha do Romário falou que na casa dela ele agou pra ela, subiu a cabeça, o que que aconteceu? Ah, mas eu acho que ele sempre foi assim, já no Big Brother, da metade pra frente, ele mostrou quem ele era, só o Arthur não percebeu, mas aliás não percebeu mesmo, até hoje, veio aqui e ainda defendeu o PA, ainda defendeu o PA, mas assim, zero surpresa mesmo, porque agora ele se defendeu, mas eu acho que ele falou, ah, eu não sabia que era a filha do Romário, e aí, quer dizer que você trata as pessoas cada um de uma maneira, né, é aquela coisa, Depende do que late, depende, se é filha de famoso, se não é, que coisa mais feia isso